Boa tarde, tucanos! Boa tarde, tucanas! Meu nome é Bruno Lopes, sou da Juventude do PSDB, sou do Conexão 45 e estou com o João Doria. São Paulo não pode mais andar para trás, São Paulo tem que acelerar, por isso eu estou acelerando com o João. Acelera, São Paulo!